Vamos então falar sobre Jennifer Lawrence, que simplesmente falou um monte de asneira, e vocês estão ligados que a internet não perdoa. Vamos conversar em mais um vídeo aqui no canal, Hora Play. Fala galera, beleza? Jorge Tanari, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play. Se você não é inscrito, inscreva-se e torne-se um da hora. Pois é, gente, simplesmente mais uma linda matéria maravilhosa do Baldi Into Comics, onde a gente vê aqui que fãs de cinema criticam Jennifer Lawrence depois dela afirmar falsamente que Hollywood nunca colocou mulheres na liderança de filmes de ação antes de Jogos Vorazes. Ou seja, ela falou uma tremenda, de uma babaquice. Afinal de contas, já discernimos a respeito disso em outras lives, a respeito, certo, dessa hipocrisia que mora no coração das celebridades de Hollywood que tentam ser os precursores, sendo que, na verdade, estes já vieram há muito tempo e já marcaram gerações. Vamos então dar uma olhada nessa notícia. Não se esqueça de conferir sua inscrição e também conferir o sininho. A gente sabe como o tutube é. Vamos lá então. Jennifer Lawrence é conhecida por suas tomadas idiotas que induzem enxaqueca, bem como alguns filmes de Jogos Vorazes. Mas seus comentários recentes sobre franquias de ação lideradas por mulheres têm sido sua opinião mais idiota até o momento, o que diz muito. Aqui a gente tem ela, por exemplo, na época que ela interpretava a mística, que cada vez perdia mais os seus negocinhos. E aí depois, se tivesse mais um filme de X-Men, com certeza a mística seria só um bicho azul de cabelo vermelho. Mas vamos continuar. A atriz de Jogos Vorazes fez uma pequena pausa na atuação nos últimos anos para salvar a democracia. Lembra quando a gente teve aqui um papo no boletim ao vivo, onde a gente discerniu a respeito dela, acusando até mesmo os próprios pais de bigodismo? Cara, aquilo ali foi nojento, né? Mas Lawrence está de volta com uma vingança, com algumas declarações que estão levando os fãs de cinema à loucura. Lawrence recentemente fez uma entrevista com Viola Davis, que estrela de The Woman King, filme Sucesso Absoluto do ano de 2022, um filme que descaradamente esconde a história de vida real do reino de Daomé, na África Ocidental, um dos estados de comércio de slaves mais proeminentes. Desperdão, passou um carro aqui, carro velho, filha da puta, vai arrombar pra lá, seu merda. Vamos continuar. É comércio de slaves mais proeminentes da sua época e tenta torná-los uma celebridade como heróis anticoloniais que lutaram contra a slavery e a opressão. Ou seja, uma hipocrisia sem tamanho esse filme da Woman King. E na verdade, a gente teve um backslash principalmente, certo? Dos grupos que este filme tentou dizer que representava. Eles chegaram lá e falaram assim, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Vocês estão realmente zoando comigo. Não é possível um negócio desse. Mas então, tá aqui, ó, lá na Vanity Fair, né? Nossa senhora. Não, Viaret, perdão. E aí, de acordo com o The History vs. Hollywood, os guerreiros da Omer conduziram incursões de slaves às aldeias com relatos detalhados. Eles cortaram as cabeças dos idosos e arrancaram os ossos da mandíbula de outros. Durante os ataques, eles queimavam as aldeias até o chão. Aqueles que eles deixavam viver, incluindo crianças, foram levados cativos e vendidos como slaves. Acrescentando o veículo. Bom, mas de acordo com Jennifer Lawrence, por causa da sua representação feminina em Black, em The Woman King, é o melhor filme de 2023. Bom, de acordo com... Aqui, né, a gente tem uma declaração de Lawrence que fala o seguinte, acho que The Woman King é o melhor filme que eu já vi este ano. Sem dúvida, é o melhor filme que eu já vi em muito tempo. Vamos continuar. Bom, mas esse comentário não foi a coisa mais idiota que Lawrence disse na entrevista. Ao discutir a franquia The Woman King e The Hunger Games, Lawrence fez a alegação flagrantemente falsa de que Hollywood já havia colocado uma mulher na liderança de um filme de ação antes de 2002. Que não havia, né? Perdão. Isso foi pouco. Bom, então a gente continua. Lawrence, no início deste ano, alegou ser vítima de sexismo porque recebeu 5 milhões a menos que Leonardo DiCaprio pelo filme Don't Look Up, disse a Davis. Ninguém jamais colocou uma mulher na liderança de um filme de ação porque não funcionaria. Disseram-nos que meninas e meninos podem se identificar como um protagonista masculino, mas os meninos não podem se identificar como uma protagonista feminina. Ela continuou. Perdão. E isso me deixa tão feliz toda vez que vejo um filme que acaba com cada uma dessas crenças e prova que é apenas uma mentira tentando manter certas pessoas fora dos filmes para manter certas pessoas nas mesmas posições e que sempre estiveram. É incrível ver isso acontecer e ver você no comando. Bom, por onde vamos começar? Aqui a gente tem até o meme do Capitão Pater. A alegação de que Hollywood não tinha filmes de ação com protagonistas femininas antes de Katniss Everdeen, que é a protagonista do Hunger Games, é tão absurda que apenas alguém que não sabe nada sobre a história do cinema fingiria que é verdade. Quando os comentários de Lawrence chegaram ao fim no Twitter, ela foi bombardeada com respostas de pessoas apontando décadas de filmes de ação com protagonistas femininas. O usuário do Twitter, Stephen Simmons, desmentiu brutalmente a noção de Lawrence em uma série de tweets nomeando filmes liderados por mulheres. Ele escreveu... Alien, Aliens Terminator 1 e 2, Long Kiss Goodnight, Resident Evil até o 5, La Famine Ita, Kill Bill, volume 1 e 2, franquia Underworld, Charles Angels 1 e 2, Tomb Raider 1 e 2, V de Vingança, G.I. Joe, Croaching Tiger, Hidden Dragon, Cut Island e Salt. E aí a gente teve aqui, e ele não parou, continuou. A columbiana, Haywire, Hannah, Wanted, Run, Lola, Run, O Quinto Elemento, Serenity, Brave, Alien 3, Alien Resurrection, Alien vs Predador, Alien vs Predador 2, Buffy, A Caça Vampiros, The Dance, Scent, Point of No Return, Ian Flux, Bad Girls, Foxy Brown, Death Proof, Soccer Punch, Electra, Nossa Senhora, Electra, pelo amor de Deus, Electra, Coffee, River Wild e por aí vai. Assim ele continuou, Ultra Violent Planet, vocês já entenderam, né? Vocês já entenderam que aqui a gente tem simplesmente uma mega lista de filmes, muitos podem até ser desconhecidos por grande público, mas outros são clássicos do cinema, como por exemplo o próprio Kill Bill, volume 1 e 2, e também a franquia Alien e Exterminador do Futuro. Cara, falar pra mim que Sarah Connor não era a protagonista dos dois primeiros filmes da franquia, é burrice, né? Crouching Tiger, Hidden Dragon, um grande filme, né? Que é o Tigo e o Dragão, e tem a protagonista feminina e também a vilã, ela também era feminina, e cadê? Parece que a nossa amiga Jennifer Lawrence, embora seja uma boa atriz, nunca estudou a respeito da história do cinema, não é verdade? Bom, o da cinema Suf Sayer também desmascarou a narrativa de Lawrence com uma lista de atrizes mais conhecidas por seus papéis em franquias de ação. O usuário escreveu, Sigourney River, Jane Fonda, Gina Davis, Angelina Jolie, Mila Jovovich, Kate Beckinsale, e Charlize Theron. Nossa, cara, Charlize Theron, cara, como é que essa... Meu Deus do céu, como essa Lawrence falou uma asneira dessa, cara? Puta que pariu, cara, é muita... é muita descaração, velho. Nossa senhora, é muito narcisismo, né? Não é possível um negócio desse. Mas vamos continuar. Juro que eles nem sabem a história do próprio negócio. Eles só falam um monte de asneira, acrescentou o usuário. O Condenomics também tuitou, ninguém jamais colocou uma mulher no papel principal de um filme de ação? Conte-me mais sobre como você nunca viu um filme em que foi feito antes de você se tornar uma atriz. Quer dizer, sério? Pam Grier, Sigourney River, Carrie Fisher, Jamie Lee Kurtz, Linda Hamilton. Devo continuar, minha queridinha? Bom, David Levitt tuitou, Jennifer Lawrence proclamando que ela foi a primeira mulher a liderar um filme de ação. Claramente, ela nunca viu um filme da franquia Alien com Sigourney River, né? Noah Blunt também escreveu, Pessoas como Jennifer Lawrence não podem se dar ao luxo de ser uma gigantesca estrela vencedora de Oscar. Ela tem que se sentir que fez algo que ninguém fez antes. E caramba, ela até mesmo inventou algo assim, nem que seja uma última coisa que ela faça, não é verdade? Kim Jong também questionou, Então, Jennifer Lawrence, você é super burra ou é completamente ignorante? Não é verdade? Bom, Freddy Samurai tweetou uma lista de personagens que inclui Ripley, Sarah Connor, Princesa Leia, Mulher Maravilha, Furiosa e afins. O usuário também compartilhou um clipe de dois homens onde um afirma, Hum, atores são estúpidos, pessoal. Eles não são inteligentes. Muitos poucos deles são de fato inteligentes. E os que são inteligentes são muito, muito mais velhos. jovens atores são e nós os conhecemos muitos, certo? Eles são insanamente burros, onde isso é literalmente perceptível. E tá aí a internet pra provar que nos últimos tempos, não importa, cara. Toda vez que o ator de Hollywood abre a boca, é pra bocejar. É inacreditável negócio desse. Bom, o homem então questionou. Você já esteve com alguém que é tão burro que é perceptível? Quando você olha pra outra pessoa como se não acreditasse no que essa pessoa está fazendo? Pelo amor de Deus, os comentários recentes de Jennifer são outra nota de rodapé na longa lista de comentários estúpidos que ela fez nos últimos anos. No início deste ano, Lawrence jogou seus próprios pais debaixo do ônibus, sugerindo que eles apoiavam os bigodistas por causa de suas crenças políticas conservadoras. Karen Volpe, da Variety, perguntou a ela se seus pais haviam aperdoado, perdão, por ser uma liberal. E Lawrence respondeu, Ah, eu não sei. Eu realmente não sei. Quando perguntada se... Perdão. Quando foi perguntada se havia perdoado os pais, então ela disse, Sim, quero dizer, não. Houve certas coisas na presidência do nosso amigo Pato Donald Trumps, certas coisas que aconteceram nos últimos cinco anos que são, sabe, imperdoáveis. E tem sido selvagem. É loucura discordar sobre coisas que você pensou que nunca farinha. Não há como discordar sobre isso em 2021. White Supreme atacando Capitoli, os bigodistas sendo os bandidos, ou seja, a ciência... Não sei, ela afirmou. Cara, puta que pariu. Olha, quem foi... Me falou aqui que todo mundo é uma anta suprema, que quem trabalha em Hollywood é uma anta, um jegue, um animal, certo? Aqui, né? Clipe de dois homens. Deve ser algum filme aqui. Deixa eu ver. A gente dá uma olhada aqui no tradutor e o tradutor fala pra gente. Aqui, o ator de... Clipe of two men, where on states. Em uma aparição em outubro de 2020 no podcast Absolutely Not, da comediante Heather McMahon, Lawrence apresentou a afirmação infundada. Quando o Tramps foi eleito, isso mudou tudo. Este é um presidente acusado que quebrou muitas leis e se recuperou a condenar a White Supers, os Super Whites. E parece que houve uma linha traçada na areia. Não quero apoiar um presidente que apoia os White Supers, não é verdade? Em 2017, Lawrence afirmou em uma entrevista que os furacões eram a resposta irada da natureza à eleição de Tramps. É sério isso, cara? Bom, está provado pela ciência que a atividade humana, a mudança climática, é devido às atividades humanas e continuamos a ignorá-la. A única voz que realmente temos é através do voto e votamos e foi realmente surpreendente você está assistindo a esses furacões agora e é muito difícil, especialmente durante a promoção deste filme, não sentir uma raiva ou uma ira da mãe natureza. Brother, então você está querendo me dizer... Não, ela é pro science. Mas agora ela vem com esse papinho de não. Aqui, ó, a nature, a mãe natureza viu lá o pessoal votando no Pato Donald e a mãe natureza falou assim, não, não, vou tacar aqui uns furacão ferrado pra acabar com tudo porque eu não gostei disso. Pelo amor de Deus, Jennifer Lawrence, você está só literalmente dando argumentação pra gente chegar ao veredito que os atores, celebridades de Hollywood, são antas. São verdadeiras antas. Bom, o que você acha de tudo isso sobre essa bosta que ela falou a respeito de não ter personagens protagonistas femininas em filmes de ação antes de Jogos Vorazes? Olha, gente, aqui na Liga Nerdola a gente já falou que, olha, The Woman King, não veja, se você tiver muita curiosidade, veja pelo Nerdola Prime porque esse filme aqui tenta passar pano pra slavery, certo? Então, assim, é algo terrível, terrível mesmo. E aí vem essa moça aqui falar esse monte de asneira, cara. É realmente muito triste ver que ela nunca estudou a história da indústria aonde ela trabalha. Pelo amor de Deus, isso deveria ser o mínimo. Como você fala esse monte de asneira? Você está literalmente falando que todas essas atrizes que trabalharam antes de você e que, de certa forma, quebraram barreiras, essas quais vocês dizem ainda existir? Bom, você está literalmente dizendo que essas atrizes nunca fizeram nada de relevante. Que você, Jennifer Lawrence, é a última bolacha do pacote. Você que é aqui a salvadora do universo e através desse seu narcisismo hipócrita, você vem falar esse monte de asneira, minha filha. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos bater aquele papo nos comentários a respeito dessa... Ai, caramba. Pelo amor de Deus, brother. Pelo amor de Deus mesmo. É muita baixaria. É muita baixaria mesmo. Beleza, gente? Mas vamos aí, então, para a sessão dos comentários. Tem alguma personagem, certo? Protagonista de filme de ação a qual não apareceu aqui, mas que você lembra e que você sabe que é extremamente relevante, principalmente para a gente destruir cada vez mais essa argumentação idiota da Jennifer Lawrence? Por favor, coloque o nome da personagem nos comentários. Aí vamos bater aquele papo. Maroto, moto, motoqueiro, filho da égua. Arrombado, leva essa merda dessa moto para a puta que eu pari o seu lixo. Cacete. Mano, os engenheiros pegam e se ferram de trabalhar anos e anos para conseguir fazer um escapamento que não faz barulho para vir esses filhas da puta enfiarem um pau na porra do escapamento. Vá tomar no rabo. Eu estou irado. Estou irado. Mas vamos conversar nos comentários. Beleza, gente? Não se esqueça de deixar aquele like. Maroto, se inscreva no canal, torne-se um da hora. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Confere a inscrição, confere o sininho, a gente sabe como tu tubi é. Mandando aquele abraço mais do que especial para os membros da hora. Supremos, Kleber, Williams, Naravilla, Marcos, Arcanjo, Lendares e Topzeras. Muito obrigado pelo apoio e eu vejo vocês em nosso próximo Vate Papo. Beleza, galera? É isso aí. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho